Em nenhum minuto sequer Busque a Cristo enquanto pode achar É findado o trabalho aqui na terra Jerusalém será seu novo lar Vou despedir-me deste mundo da ilusão Pois vida eterna agora eu terei Nas lindas ruas de cristal vou caminhar De braços dados junto com Jesus meu rei Prepare irmão, pois o tempo já vem chegando A grande hora da tua libertação Escolha agora o caminho da verdade Pra habitar também na Santa Cidade Prepare irmão, pois o tempo já vem chegando A grande hora da tua libertação Escolha agora o caminho da verdade Pra habitar também na Santa Cidade A grande hora da tua libertação A grande hora da tua libertação Escolha agora o caminho da tua libertação É o caminho da tua libertação E aí